Um dia a gente se amou, agora tudo acabou e a saudade ficou. Perdi você, a tristeza em meu rosto, mistura-se e ao gosto da minha solidão. E a chuva que cai, é como suas lágrimas, um sol que me queima, me lembra você de tudo entre nós. Que não sei dizer, na estrela que brilha, vejo seu olhar, eu sinto você nas ondas do mar. Na canção, ouço a sua voz, na madrugada fria, eu só penso em nós. Na cor do jardim, eu sinto seu cheiro, e o vento que sopra, sussurra seu nome. E a chuva que cai, é como suas lágrimas, um sol que me queima, me lembra você. De tudo entre nós, que não sei dizer, na estrela que brilha, vejo seu olhar. Eu sinto você, eu sinto você, nas ondas do mar. Na canção, ouço a sua voz, na madrugada fria, eu só penso em nós. Na flor do jardim, eu sinto seu cheiro, e o vento que sopra, sussurra seu nome. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, um dia, a gente se amou. Se quiser falar comigo, e se veio como amigo, Sente aqui pra conversar. Tenho muitas novidades, pois vence toda maldade, que me fizeram passar. Já cumpri com minha sina, meu presente determina, esquecer aquele amor. Cada pedra em meu caminho, atirada como espinho, foi o mal que me causou. Se a verdade dói na alma, não procure mais saber do nosso amor. Tinho águas escondidas, cicatrizes e feridas, alegria em quem me abandonou. Pode ser que não se lembre, nem procure mais saber do meu passado. Não se sabe nesta hora, se eu pedir pra ir embora e dar tudo por acabado. Me rendi, fiz o que pude, mostrei que a maior virtude foi vencer os obstáculos. E tentou me destruir, está sofrendo o que sofri, vai morrendo passo a passo. Minha vida, hoje em dia, é só flores, alegria e umas docinhos amores. Música Tenho tudo o que eu fiz, peço a Deus pra que você, como eu seja feliz. Se a verdade dói na alma, não procure mais saber do nosso amor. Música Tinho águas escondidas, cicatrizes e feridas, alegria em quem me abandonou. Pode ser que não se lembre, nem procure mais saber do meu passado. Música Não se sabe nesta hora, se eu pedir pra ir embora e dar tudo por acabado. Música Não se sabe nesta hora, se eu pedir pra ir embora, ficarei aqui. Estou pressentindo, é chegado a hora, você vai partir. Tentarei ser forte na batalha contra o meu desfavor. É melhor assim, que prender alguém que não me tem amor. Música Não tenhas verdade, pode ir embora, a vida é assim. Música Você não tem culpa de não me amar e não gostar de mim. Essa é a lei, sempre quando a gente entrega o coração. Música Terminar sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Música 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 Eu não consigo acreditar no que ia acontecer É um sonho, nada se acabou Não é impossível, não consigo viver sem você Pode me haver, tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro E viver assim é quase morrer Vem, é me dizer só lindo que você ficou E ainda é meu, só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem no meu olhar, nada se abenorou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada que eu sei, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro E viver assim é quase morrer Vem, é me dizer só lindo que você ficou E ainda é meu, só meu O seu amor Que encontro mais desencontrado que não sobra tempo Pra gente se amar Quando posso, você não pode Quando você pode Pra mim, pra mim, pra mim não dá Por acaso te vejo uma vez E um mês Pra ficar contigo Quando estamos quase numa boa Chega outra pessoa Chega outra pessoa Esse é o meu castigo Que amor Que amor é esse Que não faz nem deixa de fazer Como as nuvens Como as nuvens que formam a chuva O vento soprando, não deixando chover Que amor é esse Que amor é esse Descobrir não tem mais solução O amanhã será um novo dia Minha companhia é a solidão Que amor é esse Que amor é esse Com as nuvens Com as nuvens que formam a chuva O vento soprando, não deixando chover Que amor é esse Descobrir não tem mais solução O amanhã será um novo dia Minha companhia é a solidão Faz de conta que é uma brincadeira Faz de conta que nada aconteceu Faz de conta que você é minha amiga Faz de conta que nada aconteceu Faz de conta que eu sou amigo seu Faz de conta que nós não temos ciúmes Nossas brigas sempre ficam pra demor É tão bom no ser de dia Como amigo É melhor passar a noite só nós Faz de conta que a vida continua Faz de conta que a vida continua Tudo igual assim como era antes Faz de conta que nós não temos ciúmes Faz de conta que nós não temos ciúmes Nossas brigas Faz de conta que nós não temos ciúmes É melhor passar a noite só nós É melhor passar a noite só nós Faz de conta que nós não temos ciúmes Faz de conta que nós não temos ciúmes Faz de conta que nós não temos ciúmes Que nós não temos ciúmes Faz de conta que nós não temos ciúmes Faz de conta que nós não temos ciúmes Tudo igual Tudo igual assim como era antes Faz de conta que nós não temos ciúmes 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 Fica um prazer É tão bom Nos ver de dia Como a mim É melhor Passar a noite Só nós É melhor Passar a noite Só nós Hoje você já não lembra Dos momentos lindos Que a gente viveu Pedaço de um amor antigo Que foi tão amigo E você esqueceu Por mais que eu tente não lembrar Não consigo tirar você De dentro de mim Meus olhos estão tristes Querendo revir você voltando O seu adeus O seu adeus E dei a minha vida Pra você ficar Mas foi tudo em vão Porque você não quis ouvir O acorde das cordas Do meu coração Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Dessa minha vida Sem o seu amor A noite A noite rolo na cama Sinto o seu perfume No meu cobertor No meu cobertor A solidão E agora Já não vejo É hora De perder o juízo Posso até morrer De saudade Se você não voltar Pra ficar comigo Posso até morrer De saudade Se você não voltar Pra ficar comigo Já não sei o que fazer Dessa minha vida Sem o seu amor A noite rolo na cama Sinto o seu perfume No meu cobertor A solidão Me devora Já não vejo É hora De perder o juízo Posso até morrer De saudade Se você não voltar Pra ficar comigo Posso até morrer De saudade Se você não voltar Pra ficar comigo Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Minha vida já não tem sentido Minhas noites não tem mais pra ser Amanhã tô rolando na cama Se eu durmo, sonho com você Viver por beber não adianta É tão grande o sofrimento meu Eu queria que o tempo parasse Contigo abraçado no corpo seu Nesta noite sonhei com você Meu amor me abraçando Matando a saudade Acordei-te e era mentira Meu fim vai chorar Eu chorei de pesado Minha vida já não tem sentido Minhas noites não tem mais pra ser Na penumbra de um quarto triste Sou um pobre caro de amor O seu beijo encendeia a minha alma Seu abraço é uma explosão O seu corpo é uma braça que queima A chama de fogo em meu coração Nesta noite sonhei com você Meu amor me abraçando Matando a saudade Acordei-te e era mentira Meu fim vai chorar Eu chorei de verdade Deixe as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogada Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar minha vida Uma saída Deixe a paixão rolar Deixe a paixão rolar O meu povo 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 O meu coração O meu povo 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 O meu povo